Música Chega de pecado, chega de romance Eu não quero um lance, fora do romance Tô cheiro me cansa, tô beijo me mata Eu só quero um monte, a vana e a gina Vem minha menina, minha melanina Derracha e rebola, me cansa e me mata Não diz que chega, não tem a maneira Vem me mata, tipo a Serra da Leva Tipo a Serra da Leva, venço minha menina Hoje tô aqui sempre à espera de ti Não consigo dormir, só penso já em você Baby, não consigo esquecer Baby, acho que eu vou morrer Juro, 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 tô a partir o meu rar Louco e todo louco, louco de te amar, boy Louco de te amar, então Vamo na escama, boy Tu sabes que eu sou o Leeward, boy E tu que sigo o Leeward, boy E tu sabes que eu sei lida com, boy E tu mano na escama, baby Tu sabes que eu sou o Leeward, boy E tu sabes que eu sou o Leeward, boy E tu sabes que eu sei lida com, boy Eu só quero a minha baby, baby, baby Damos sorteo baby, baby, baby E eu só quero a minha baby, baby, baby Damos sorteo baby, sorteo baby This is my novel, the track, my novel, the track